O Naruto tem RPG, criando uma nova personagem em primeira luta. Pô, RPG de Whatsapp, mano. Que... Que coisa é essa, cara? RPG de Zap? Hã? Puta lore ainda, né? Puta lore do bagulho. Caralho, caralho. Será que era isso, mano? O tempo inteiro... O tempo inteiro a gente... O lugar que... Caralho, não posso nem rir assim essa hora, porra. O tempo todo... O RPG de Naruto tava no Zap, cara. O bom jogo de Naruto tava no Zap. E bom, o clã aqui dessa vila é o clã Kujako. Basicamente tem um meteoro na vila, tá? Aí os ninjas conseguem absorver a radiação do meteoro e converter isso em poder. Então eu vou colocar aqui o nome da minha personagem, que vai ser uma personagem que vai ser Naru Kujako. E a aparência que eu vou utilizar é, obviamente, a aparência da própria... Naru Kujako. Naru Kujako, né? E virou Naru Karaokin, né? É bastante acadêmico, eu coloquei aqui 10 anos. Bora criar uma CP de Zap aí, mano. Tem que arrumar a fonte também, porque tá um pouco feia, né? Isso já existe mesmo. Prontinho, eu escolhi essa aparência porque eu acho que ela passa uma vibe muito bacana. E tem muita imagem legal também dessa personagem, eu acho ela muito da hora. Então é por isso que eu... Que isso, mano? CP 1000? Caralho. Corre, mano. Corre, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, irmão. Tá se complicando aí. Eu escolhi ela como aparência e também como personalidade. E, bom, o título aqui, a habilidade inicial é esse Taijutsu. E 500% pra Kadanji. 500% pra Chakra e 500% pra Histamina. Quando você inicia no RPG, você inicia podendo utilizar Taijutsu, né? Como que eu escolhi o título de Taijutsu. Até Henrique C. E também técnicas básicas Rank E. Como um arremesso aí de Shuriken, Ninjutsu básico como substituição. E técnicas Rank E não necessitam de um título pra poder utilizar. Então eu vou começar arrumando aqui as técnicas da personagem. Vou começar pelo básico do Taijutsu. Que no caso seria soco, salto e também chute. Prontinho. Rapidamente, eu já terminei de fazer um soco aqui da minha personagem. Rapaz, notificação entrando. Eu acho que não vou fazer o meu número. Bom, fiz uma arte simples, com um quadrado mesmo. Todas as artes aqui dessa personagem eu vou fazer um quadrado. Não vou fazer esse arte, tá? Para as técnicas aqui dessa personagem. E a descrição é bem simples também. É o... Como assim é esse arte? É tipo... Um desenho... Que nem quando fazem um caule. É o caule, basicamente. Só que do Jutsu. Pô, tá diferenciado, tá? Caralho. Vai, brinca. Zoa, zoa. Zoa o arrependimento de zap. Zoa o arrependimento de zap do maluco. O arrependimento de zap do braço. Enquanto o cerro dos punhos. Então, com o cérebro de movimento, vai ser um rápido soco no adversário. Agora, bora terminar o salto e também o chute. Terminei aqui o soco e também terminei o salto, né? No caso, o chute e o salto. Chute bem básico também fiz basicamente a mesma arte. A única diferença é que eu troquei um cunho, né? Por um pé, pra representar o chute e não o suco. Descrição só até algumas palavras. Isso foi extremamente simples. Pelação acadêmica, né? Bom, o salto aqui também de descrição simples. A arte eu fiz a mesma ideia. Mas eu coloquei uma setinha pra cima indicando um salto, né? É uma ninja, o paradoxo. Uma técnica muito importante pra você atacar a distância. Todo mundo aí que vai começar um RPG é muito importante que tem essa técnica simples que é um arremesso de shuriken. Então, bora fazer. Ah, coloca nos comentários se você prefere que eu só comente que técnica eu vou fazer e já passo pra técnica feita ou se você prefere o processo da técnica sem feita. Mas como é que vai funcionar essa porra, mano? Assim, eu entendi. Tá fazendo maneiro. Tá fazendo a técnica de descrição, caramba. Tá maneiro. Agora, como que essa porra vai funcionar? Eu vou criar várias e várias técnicas. Pronto, aqui nós temos a shuriken, né? O armamento. E aqui tem aqui o arremesso de shuriken. Fiz bem simples. Eu gostei muito da arte, tá? Fiz uma borda, coloquei as plantinhas ali. Fiz uma shuriken com o quadrado. Eu vou fazer essa porra aí, se tiver bom, cara. Você falou ali ali. Fazendo telegram. Fazendo telegram. Fazendo telegram. Prontinho. Cheguei aqui na arena da academia. Fiz uma ação. Espero que algum acadêmico aqui responda rapidamente pra eu conseguir lutar com ele, né? Prontinho. Finalmente apareceu alguém aqui pra lutar na arena da academia. Demorou um po... Také Shikujako. Alguém aí luta comigo pra treinar? Narui viu um rapaz dando local. Iô, finalmente alguém. Eu, eu, quero treinar. Quero lutar. Narui e Kujako se encontram a uma longa distância do jovem. Um pouco. Se não me engano, demorou aí uns 5 minutos, né? Então bora lutar contra o Také. Ele é acadêmico também. Acadêmico base. Eu acho que ele é acadêmico base. É com 500%. No Zap não dá. No Zap me pega muito, cara. Se fosse no Discord eu estaria tipo... Ah, neutro. No Zap não me... Não me desce. Não me desce. Por cento de cada energia. Então bora tentar ganhar dele, né? A estratégia vai ser o seguinte. Vai ser poupar muita energia. Pra não utilizar muita energia, né? Principalmente pra não ser acadêmico. Tem que tomar muito cuidado. O cara mandou um Flushed. Se você realiza uma esquiva, já era. Perdeu a luta. Eu já entreguei o combate ali pro adversário. Então é interessante você forte muito em contra da K. E não esquivar. Então vou tentar fazer isso. Aí vou começar o combate aqui. Vou fazer a narrativa. Estando a uma longa distância do adversário, né? Do adversário. Narui e Kujako pega uma shuriken com o braço. Caralho, maluco. Tecla com o... E com um cellar em movimento, né? Arremessa. Opa, eu tenho um ponto ali. Puxa mais. Aí com um cellar em movimento, arremessa. Do estômago desse seu adversário. Então vou colocar essa narrativa. 100% de estamina. Agora é só esperar ele reagir, né? Ele provavelmente vai reagir, ponto. Vai reagir se esquivando. Aí no que ele se esquivar, ele vai querer atacar corpo a corpo ou arremessando shuriken. Isso é o óbvio que ele provavelmente vai fazer, né? Então, eu vou pegar outra shuriken e vou jogar pra impedir a aproximação dele. Assim, eu vou estar basicamente contra-atacando novamente e não perdendo energia em esquiva. Mas sempre é muito caro porque se ele tiver um pouco mais de energia. Porque a minha personagem infelizmente não tem muito que dê pra fazer, né? Porque assim, eu tô pensando aqui. Arena da academia, tá ligado? Tipo assim... São vários grupos do Zap. Um pra cada área, tá ligado? Assim, ah... Arena... Aí tem a Vila, Konoha... Vila... Sunagaku... Vila... Tá lá errado, gente. Aí tem Zap. Caralho... Porra... Caralho... Aí fica um cara... Fica um cara ali... É... Tendo que, tipo, ficar vigiando, tá ligado? Como é que o cara ganha o XP? Como é que... Caralho, mano. Muito doido. Acadêmica base pra apenas que a gente diz também, né? Técnicas... Tem Mestre, mano. RPG Uncap. Bora esperar a reação dele. Aí o Takeshi fez a reação dele e ele utilizou uma esquiva com o tronco, né? Esse cara mandou... O cara mandou um... Hirashi. Hirashi não. Como é que é, mano? Kawarimi. Tem o Mestre dos... Ah, mas o Mestre... Como é que ele... Ele não... Ele não conta uma história, né? Sei lá, o origem... Ele fala de vez em quando. Ele vê a trajetória da churitinta para o movimento lateral para a esquerda e gira o corpo esquivando do projétil. É... Ele não fez a reação mais inteligente possível nessa situação, tá? Uma reação... Caralho, né? Toma. Toma, lerdão. Hum... Parece que ele não fez a melhor reação possível. Ele esquivou para a esquerda. Na verdade, ele esqueceu que eu tenho um plano para isso. Seria mais inteligente do que uma esquiva. Seria ele pegar duas shurikens. Aí ele arremessa essas shurikens com o mesmo mão. Aí uma dessas shurikens atingiria a minha shurikens e a outra atingiria a minha personagem. Porque nessa situação, ele estaria contra-atacando. Então, ele não perderia energia esquivando nessa situação específica. Mas ele conseguiu se esquivar bem. Fez uma esquiva bonita. Agora, bora esperar o ataque dele que provavelmente vai ser um soco, né? Ou ele vai pegar o shurikens e jogar. Ou ele vai vir no soco mesmo. Correndo de uma longa distância para uma distância para o corpo. E aí, se ele fizer isso, eu tento reparar ele com uma shurikens. Então, eu acabei de lembrar uma parada aí do personagem do Taken. Como assim? Não tem nada não? Foda-se. O cara fala e faz. Ele tem 4000 de CP, na verdade. Não é uma academia com guinim. Acontece que ele saiu de pedir uma vez. E voltou na própria vila mesmo, tá? E eu deixei ele voltar com um personagem antigo com 4000 de CP. Se eu estava enganado, achei que ele tinha carado novo, mas não. Ele estava com um personagem antigo. Já que o personagem dele não morreu. E também, ele não entrei em uma vila. Não era completamente válido ele voltar com um personagem antigo. O personagem dele foi um 1R, tá? Será que, teoricamente, é a vez dele atacar, né? Então, quem tem que atacar agora é ele. Bora esperar. Bom, agora eu desistindo na luta. Eu fiz uma ação, que é a minha personagem após o arremesso. Ela... O cara mandou foto da baraca. Dado no Zap, tá maluco. Foi pisar no chão, acabou pisando em falsa, porque gerou uma torção no próprio pé. Logo após o arremesso Shuriken, Narui acaba pisando em falsa e torce o próprio pé. Após a torção, Narui olha para o próprio pé com uma cara de bunda. Não vou conseguir terminar a luta. Então, acho que torce o pé e desisto. Narui acaba ficando um pouco triste por ter perdido a sua minha qualidade de vida. É, indo tratá-lo no hospital. Você vai te mostrar isso agora para mostrar um pouco do bot, né? Então, bora lá, tratar o ferimento. Aí, estou aqui no hospital da vila, né? Para tratar o ferimento. Se não me engano, o comando é... Pô, lá, enfermeira Joy. Aí, no momento que aparece o comando do bot, vai responder. A programação. A programação é por trás. Qual é a música por trás aí? Botinho. Foi rapidinho, assim. No momento que eu pausei. Bom, a enfermeira Joy rapidamente vê uma pessoa ferida chegando no local. Então, ela fala que vai analisar o tratamento dos ferimentos. Aí, depois, eu só coloco aqui o comando, né? É do ferimento leve. Então, bora colocar aqui que é um ferimento leve. Aí, nesse processo de tudo com um injuxo médico, né? Com um írio. E, bom, essa é o vídeo de hoje. Depois, eu vou trazer mais vídeos de luta. Alguns vídeos de cena. Vídeo arrumando técnica de personagem. Os próximos provavelmente são sobre missões. Acabei desistindo ali da luta, porque... Muito foda. A respeito do zap de Naruto, mano. Eu não tenho muito tempo para ficar gravando. É vídeo. Então, acabei desistindo da luta. Na próxima vez, eu não vou tentar não gravar na hora. Vou gravar depois que a luta terminar, né? É isso aí, Ivan falou. E até a próxima. Cara, eu vou desbancar o Celt. Mano, é realmente muitos grupos, tá? Hospital, casa, harem, sauna... Porra... Tô impressionado, tá? Paulo, um Gameplay é o cara do momento. Ele fez isso... Paulo, o Gameplay é o cara do movimento. Cara, tem que ter um corte, sabe disso? Paulo, o Gameplay é o cara do momento. Casimiro, pode ir pra... Zangado, Paulo, o Gameplay... Alanzoca, porra. Paulo, o Gameplay é o cara do momento. O gênio do momento. Caralho, mano, isso aqui tinha que ser cravado. Tinha que fixar no YouTube em geral, mano. Alguém avisa aí pro mundo que o Paulo, o Gameplay é o cara do momento? Alguém recolhe a bolinha do Casimiro, desse Alanzoca aí. Que o Paulo, o Gameplay. Achei bem criativo e interessante. Pô, também, mano. Isso aí eu tô com o Paulo, o Gameplay, tá? O céu, a gente não vai essa porra aqui. Como o Jorap é de Naruto. Pô, isso aqui é foda, mano. É muito difícil, cara. Caralho. Tinha que ter um cara que se perde pra fazer pra gente, tá ligado? Que, pô, pra eu ver isso aqui, mano, eu vou ter que ver mil zaps. Tô falando com a gente de Naruto. Aí tem portão. Ela quebrou a raquete do Gaara. O exame de Chunin. A gente acabaram na área lutando na base do conhecimento. Só a estratégia diferenciada. Naruto à prisão. De sangue, filme e roteiro. Pô, maneiro, mano. Deve ter filme. Filme no zap. Caralho. Caralho. O cara é um bom, eu tomei. Mano, o cara revolucionou a mídia. Caralho, mano. Paulo Gameplays é o cara mais foda do YouTube, mano. O cara me fez um filme no zap, caralho. O que que tá acontecendo, cara? Mais um vídeo sobre o RPG de Naruto. Se você quiser entrar no RPG, o link dele tá sempre aí nos comentários, tá? Ou na descrição do vídeo. E bom, eu vou mostrar aqui como que vai ser o arco do... Senão vão descobrir meu zap. O Satori, Satori, pra quem não sabe, é uma criatura que aparece no filme A Prisão de Sangue, lá em Naruto. E o interessante é que esse filme é, na realidade, uma adaptação de uma mitologia grega, porque esse demônio... Caralho. Toma. Pega, Igor. Pega, pega. Ai, Naruto é superficial. Pega. Pega, moleque. Pega. Pega o cara do movimento. A prisão de sangue. É um demônio, e ele fica em uma caixa, e essa caixa, o nome dela é Caixa da Felicidade Suprema, uma caixa que é dita que guarda todos os males do mundo, né? Tudo mal. Que ela literalmente guarda esse demônio, ou seja, isso é uma referência à caixa de Pandora da mitologia grega, se eu não me engano. Então, um fato curioso aí sobre esse filme. Eu peguei a história do demônio. É curiosidade, tá? Curiosidade. O cara dá, tipo, na metade do ano. O maior insight filosófico do ano. E é só uma curiosidade. E adaptei ela no RPG, bora ver como que vai ser, né? O pré-arco, né? O arco principal e também o pós-arco aqui daí. Rapaz, hein? Deixa eu ver essa porra. Cara, Paulo no gameplay, eu tô muito feliz que esse cara existe, mano. Paulo no gameplay, o cara do meu mesmo. História. Vamos lá, começando aqui pelo pré-arco que já aconteceu no RPG. O cara é estudado. É grutamento, é grutamento dos... É grutamento do RPG. Vamos ver tudo sobre esse RPG, mano. Tá porra. Já foi de Toxic, gente. É RP mais, tu vai rajando no Gaara. X1 épico de Taiji no RPG de Naruto. Sete porra, épico. Deixa eu ver o que é o X1 épico. Vamos ver o que é o X1 épico. Paulo no, aqui mais um vídeo sobre o melhor RPG de Naruto. Se você quiser entrar no RPG, o link dele tá sempre aí na descrição. Bom, hoje eu vou mostrar... Mano, Paulo... Tá travou aqui meu... Tá travou meu... Contra uma luta que rolou no evento do Torfegude. Eu lutando contra o Yami, que tá em uma batalha full física, tá full... E juntos, foi uma batalha muito... Paulo é o maior que o RPG inteiro. O cara é o maior que a obra dele, mano. Como funciona esse RPG? Não sabe o que tem que fazer no grupo. Aí no domingo tem tutorial de como jogar e... O cara vai treinar até hoje, mano. No geral você cena com ações de luta, com cards. E tem todo um sistema por trás. Muito bacana. Eu vou mostrar ela pra vocês. Bom, eu cheguei aqui na sala, né. Fiz aqui a cena chegando. Aí, o primeiro a cena aqui foi o Yami. Como ele foi o primeiro a cenar, o meu personagem já detectou ele como alvo. E já lançou aqui a primeira técnica, a vingança da Terra. Basicamente, dei um socão no chão que ele até levantou as rochas da superfície, né. Do solo, né. E subiu na direção do Yami. Atacando ele. Então, eu já comecei atacando ele com tudo. Porém, ele utilizou aqui o movimento de Tajutsu em alta velocidade. Que isso, mano. Pra sair aí de alta velocidade. Pera aí que isso... Comecei atacando ele com tudo. Porém, ele utilizou aqui o movimento de... Porra. ...jutsu em alta velocidade. Pra sair aí de perto, né. Das rochas. E essa situação acabou levantando aí. Uma onda de fumaça. Uma cortina de fumaça. Que acabou tampando a visão de todo mundo. Então, ele já pegou a espada dele, né. Lança invertida do céu. Se eu não me engano... Muito foda, cara. Era uma espada totalmente baseada em... Em jiu-jutsu, né. No anime de jiu-jutsu. Então, ele pegou a espada dele. Aí, depois ele utilizou aqui um corte na minha direção. Aí, então... Após liberar a fumaça, ele lançou ele, mano. Que isso? Não são um... E o cortezão na minha direção. Se eu não me engano, ele pegou... Aqui é uma ação pegando... Tchaca, né. E se eu não me engano, ele também tinha um movimento oculto. Então, eu fiz aqui uma cena... Que com queimou um ativo, né. Então, pensa. Tem uma fumaça no local. Ele tá indo com tudo na minha direção em alta velocidade. Pra me acertar um golpe. Então, eu fiz uma cena aqui completamente detalhada. Que é o seguinte. Com queimou um ativo, mesmo estando com a visão atingida, né. Devido a uma grande cortina de fumaça. Paul Long Lee consegue perceber com seus outros sentidos a participação do adversário. Então, já começa a movimentar o seu corpo em extrema velocidade. Dando a impressão que tá até em câmera lenta na animação. Então, eu acabei percebendo o movimento dele com os outros sentidos. Então, utilizei aqui a velocidade da aurora. Que é uma técnica que consiste em se movimentar em mais de um ponto, tá. Claro, o Paulo é um cara mais feliz do mundo. Que acaba criando nesses pontos algumas réplicas de velocidade com o puro movimento físico, tá. Uma técnica aí que eu acabei criando. Então, eu fiz o seguinte. Eu comecei a me movimentar em três pontos. Um no local onde o meu personagem estava pra receber um golpe. Um nas costas do Yami, que tá lutando contra o meu personagem. E um na lateral dele. Então, no momento que a espada do Yami passa, acaba atingindo uma réplica de velocidade na frente dele. Porém, ao mesmo instante, nas costas do Yami, o meu personagem lançou uma rajada de ar. Criada com puro movimento físico no ar. Que acabou criando uma rajada de ar que foi na direção do Yami, em alta velocidade, tá. Então, esse foi o meu movimento. E aqui foi uma cena muito, mas muito bonita. Porque, na realidade... Uma cena muito bonita. Aquele ataque do Yami era também um clone de velocidade atacando. Um clone de rastro. Caralho, mano. Do que Lua, né. Do que Lua de Hunter x Hunter. Agora eu entendi onde estamos formando os do Ita. Isso foi muito natural. Porque eu recebi um ataque. Então, eu naturalmente utilizei essa técnica criando réplicas de velocidade, né. Clones de rastro. E o Yami, com o movimento oculto, ele também havia feito um ataque que foi executado por clones de rastro. Clones de velocidade. O Yami não estava ali de fato. Então, foi uma situação completamente natural. E só nessa situação, você consegue ver o quão incrível e alto é o nível dessa luta de Itajutos. Você consegue ver que é uma luta, pô. Uma luta da hora. Então, a luta já começou da hora, né. E, bom. Na verdade, era uma réplica de velocidade me atacando. E eu apenas ouvi a réplica se aproximando. Mas eu acabei atacando nada. Porque era apenas uma réplica de velocidade. Aí, lembra da névoa de fumaça? O Yami acabou liberando aí uma corrente de veneno aí na cortina de fumaça, né. Que, se eu não me engano, é o sensorial dele, né. Ah, tá. Não. Aqui ele coloca que ele é imune ao veneno e sente através do chakra. Então, após isso, ele pegou a espada dos abos, aí utilizou um corte na minha direção. Ele correu na minha direção, após eu me detectar, pra me cortar, né. Com um crítico de 1.700.000. Os caras têm, tipo, uma galeria inteira de coisa pra usar. 50.000, uma velocidade de 500, né. Mas, de qualquer forma, eu teria que acabar batendo num crítico. Porque era muito mais difícil perceber o golpe. Na verdade, até dava pra perceber, né. Mas, enfim, eu decidi defender porque tinha outra situação. Tinha a névoa de fumaça, né. Aí, né, tinha a névoa de fumaça. Então, eu tinha que reagir à técnica dele. E, ao mesmo tempo, reagir à névoa de fumaça. Porém... Cara, que, tipo, na minha cabeça, mano. Pausei aqui, tá? Pausei aí pra reflexão. RPG. No mundo ideal, que todos seriam fricalcolistas, todo mundo ia atuar sem se sentir vergonha alheia, tá ligado? Só que existe vergonha alheia. Então, tipo, RPG de zap é uma solução do caralho, mano. Ao mesmo tempo, que a interpretação também é legal. Tipo, tu falar assim, tá ligado? O que tu vai fazer? Mas, eu acho que no texto, as pessoas conseguem chegar mais longe, né. Aqui, puto, vai assim, ah, vai, vai, tipo assim. Eu quero chamar o cara, ah, maldito, tá ligado? Ah, eu vou ter que, ah, maldito. Sendo que no chat, a mano sai aqui, ó. Tipo, olha isso. Ah, maldito. Legal. Ah, maldito. Tá meio merda, né. Ou se eu fizer um RPG, se eu fizer um personagem Johann Libert, tá ligado? Tem que ficar... Ah, eu vou agir naturalmente, né. Deixa quieto. Se eu fizer um personagem, tipo, sei lá, o Luffy, de One Piece. Pô, vou ficar gritando que nem um maluco, não, né. Fiz teatro, eu consigo atuar sem sentir vergonha depois de tudo que passei. Caralho. Caralho, é que mesmo que tu não sinta vergonha, não vai ficar bom, mano. Esse que é o meu ponto, tá ligado? Só se tu for muito foda. Se tu atua bem, tá ligado? Eu acho que são todos autistas nesse grupo. Eu também... Eu estaria nesse grupo se eu pudesse. Por sorte, o Cluggy possui uma técnica canônica pra despistar, né, nuvens de fumaça. Então, tem essa técnica cano. Então, eu coloquei aqui que estando parado em uma nuvem de fumaça... É uma textão, cara. O cara não... Porque, assim, o cara tem que ter uma interpretação boa também de fala, tá ligado? A gente tá numa parada em uma nuvem de fumaça, já que o movimento utilizado treinamente não foi devido a um golpe inviável. É claro que isso foi... Paulo Unli... Paulo Unli... Paulo Unli... Rapidamente fica de ponta cabeça, então começa. Pensando na plateia do RPG é o que tira o lúdico e você acaba percebendo que tá enlouquecendo. Como é que a gente solucionaria isso, cara? Fazer um RPG... Sem ficar muito... Porque... O paradoxo, imagina só a gente fazendo... Nem live, cara. Um RPG, tipo... Nossa, mano. Sabe o que eu acho que é o problema na real, mano? Acho que o problema é que é o texto que é ruim, né? Esse que é o foda. Acabei de me ligar nisso. Acho que o problema no final não é nenhum formato, atenção. O que faz ficar vergonha ali é que geralmente são personagens ruins que são criados. Então meio que se fosse um ator bom, um personagem ruim, não muda. Tá ligado? Por exemplo, o cara, ele... Geralmente a pessoa, ela não tem uma capa... Ela não elabora muito o personagem em si Pra conseguir... Tu foi um personagem sério. Tipo, um personagem doação é fácil. O cara quer fazer um personagem sério. Sei lá, tu quer ser o Patrick Bateman, tá ligado? Tu vai ter que entender de álbum, de música. Pra poder agir em determinadas circunstâncias, te trazendo essa diferença. Seu cara não tem, porque o cara é burro. Ou realmente ele não é que ele é burro, mas ele não tem... Bagagem naquele personagem. E também o cara não vai ter, né? Pra poder jogar um jogo de bobeira, né? Aí fica aí o bosta. Porque aí pro cara demonstrar que ele é um personagem frio e calculista, por exemplo, Ele vai ser o frio e calculista de genericas. Sério, é difícil mesmo. Geralmente acaba virando um personagem sério. Então, exatamente. É somente eu não quero que sou referência denunces. Então, parece que tem que ser zoação. Se eu fosse fazer um RPG em live, seria zoação, gru.